E aí galera que curte nosso canal, vamos para mais uma notícia. Antes de começar o vídeo, já peço que deixe seu like, é muito importante. Só assim o YouTube entenderá que você gosta de nossos vídeos e sempre mandará notificação para você assim que o novo for postado. Então vamos para a notícia. O modelo João Zolli não conseguiu superar Rafael Willian e ficou com a segunda colocação do Rearte Rural Fazenda 10. Neste final de semana, o modelo resolveu ir à praia do Rio de Janeiro para comemorar a conquista com sua namorada Gabi Prado. João então acabou se declarando a Gabi, dando a entender que o relacionamento dos dois não é só relacionamento de reality. Ambos estão levando o mesmo a sério. Na postagem o modelo disse Principalmente depois que você saiu. Deu vontade de sair correndo lá dentro às vezes? Várias vezes. Valeu a pena? Com certeza. E em cada momento que eu fiquei dentro daquele lugar sozinho, eu imaginava o que você estava fazendo. Eu queria saber se você estava bem. Eu fiquei preocupado com você. E na reta final, te encontrar naquela festa e ter a recepção que eu tive foi uma alegria no peito. Você veio correndo e se jogou em cima de mim. E que aqui fora, eu consigo manter a mesma frase que eu te falei lá dentro. Espero poder transformar todas as suas lágrimas em sorrisos. Escreveu João Zolli. Segundo o Portal All, Gabi Prado acabou retribuindo a declaração de João Zolli nos comentários da foto. É pessoal, se depender de João, ele com certeza vai levar esse relacionamento pra frente. Pelo que conhecemos de Gabi e minha fazenda, ela tem um jeito muito estranho. Parece que só quer curtir com a vida e tá fazendo João de bobo. Porém, a gente não pode afirmar nada. Só os dois saberão se vão ficar junto ou não. O que vocês acham? Deixe sua opinião nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam em nosso canal, é muito importante. A gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho